Por isso, senhor presidente, é que pelos fundamentos apresentados, pelos dados que constam até agora, e estamos numa fase inicial e insimpiente da presente acusação, concluo presentes na espécie os requisitos para o deferimento de medida cautelar nos seguintes termos, que é o meu voto. Para deferir a medida cautelar para suspender todo e qualquer ato do Ministério da Justiça e Segurança Pública, de produção ou compartilhamento de informações sobre a vinda pessoal, escolhas pessoais e políticas, práticas cívicas dos cidadãos, servidores públicos, federais, estaduais, municipais, identificados como integrantes de movimento político antifascista, professores universitários e quaisquer outros, que atuando nos limites da legalidade, exerçam seus direitos de livremente, expressar-se, reunir-se e associar-se. É como o voto, senhor presidente.